O verdadeiro longo prazo nas apostas esportivas. É um artigo que tem por base uma aula que eu dou dentro da plataforma que eu ensino os meus alunos. Não sei, pode chamar de curso, mas eu chamo de plataforma. É uma aula que fala sobre o conceito de longo prazo. O quanto esse conceito ficou banalizado nas apostas. O quanto esse conceito virou uma questão de opinião. Eu até brinco aqui nessa parte. Não, longo prazo são três meses. Não, longo prazo fica entre 200 e 300 apostas. Não, longo prazo são pelo menos mil apostas. Então, cada um vai dizer o que quer e sobre o que é longo prazo. Vira opinião. Mas cada um diz o que quer sobre o que é longo prazo é uma opinião de cada um. Porém, o longo prazo é muito... A ideia de longo prazo é uma ideia que tem que ir para além de opinião. É uma ideia que está sustentada na teoria das probabilidades. O longo prazo nada mais é. Você pode traduzir o longo prazo. Se você quiser traduzir o termo longo prazo por um termo mais acertado, é esse termo daqui. Além dos grandes números. Ao invés de você usar o longo prazo nas apostas esportivas, usar esse termo. Além dos grandes números nas apostas esporteiras. Tá? E além dos grandes números nas apostas esportivas, é parte da teoria da probabilidade. Certo? Então, tratar o longo prazo como... Tratar o longo prazo dentro do conceito da lei dos grandes números é a forma mais correta de você tratar esse termo. Esse termo. E aí você foge um pouco da opinião. Você foge um pouco da opinião de cada um que tem que achar do que é longo prazo. Certo? Então, às vezes, isso pode destruir a vida de um apostador. O cara que tá lá no vermelho, o cara pergunta pra um influenciador. Pô, Joãozinho, eu tô aqui com... Tô três meses no vermelho. Tá foda. Eu vou desistir. O cara é. Já bateu o longo prazo aí. Já realmente já não dá. Não sabe. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. A gente brinca aqui no Nordeste. Tem nada a ver com as calças. Então, o longo prazo é outra coisa. Então, aqui eu vou seguindo a ideia. Ah, certo. Então, qual é a ideia aqui da lei dos grandes números em si? Certo? É que a probabilidade teórica de um evento acontecer, ela vai se aproximar mais da probabilidade real do evento acontecer se os eventos forem repetidos várias e várias e várias e várias vezes. Quanto mais você repetir o evento, mais a probabilidade teórica e a probabilidade real elas vão se emparelhar, elas vão se encaixar. Então, basicamente, aqui a gente traz um exemplozinho, trouxe um exemplozinho no jogo de futebol, um time que tem 50% de chance de ganhar para o time B. Se a gente pega um recorte de 10 jogos, pode acontecer que o time A vença 8 e pode acontecer que o time A não ganhe nenhum dos 10. Certo? Vamos imaginar que isso daqui seja muito, mas muito, muito verdade. Que o time A tenha 50% de chance de vencer. Certo? Então, num recorte de 10 jogos, por exemplo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O cara venceu os 10, perdeu os 10. Você fica numa margem de... Você entra na teoria, numa outra, numa lente, pequenos números. Você acaba ficando encantado por aquilo. O cara perdeu 10 jogos seguidos. Mas não quer dizer tanta coisa. Certo? Então, se a gente... Para a gente chegar mesmo na faixa dos 10, dos 50% de chance de o time ganhar, você vai ter que repetir esse evento várias e várias e várias vezes. Para a probabilidade teórica, que seria os 50%, chegar próximo ou igualar a probabilidade real, além dos 50%. Então, essa é a ideia, a ideia da teoria dos grandes números. Certo? E o longo prazo tem a ver com isso. O longo prazo tem a ver com isso. com você ter volume o suficiente para que as vantagens matemáticas ou as vantagens de probabilidade que você ganha diante do mercado consiga se expressar em lucro. Para que a probabilidade... Vamos lá para o conceito de teoria dos grandes números. Para que a probabilidade teórica... Certo? Vamos dizer que você extraia 4% de mais EV. Então, você tem que ter uma taxa de lucro de 4%, certo? Um retorno sobre investimento de 4%. Para esses 4% de extração de mais EV se converter... Que é uma probabilidade teórica. Se converter num ROE de 4%, que é uma probabilidade real, você vai precisar de volume. Você vai precisar de volume. E isso é o tal do longo prazo nas apostas. Isso é a lei dos grandes números na teoria das probabilidades. Então, veja. Você ter vantagem matemática na mão, você ter mais EV na mão, num determinado volume, não vai significar necessariamente lucro. E o inverso é verdade. Você ter menos EV na mão, num determinado volume, não vai significar necessariamente prejuízo. E aqui, para ilustrar um pouco isso, a gente traz um estudo de um site nórdico. Eu não sei se ele é dinamarquês, se ele é norueguês, se ele é sueco, é por aí. Eles fizeram um estudo simples de mais EV e leitos grandes números a partir do lançamento de moeda. Então, o cara e o coroa, ele tem 50% de chance de acontecer, certo? Correto? Beleza? Ou seja, a odd justa para esse evento é 2. Beleza? 50%, odd justa, 2. Porém, no estudo, todas as apostas foram feitas com odds 2 e 10. Todas as apostas foram feitas com odds 2 e 10. Então, a gente tem uma odd justa de 2, uma probabilidade de 50% do evento acontecer, mas todas as apostas foram feitas com odds 2. Ou seja, o mais EV de 5%. Certo? Vamos ver o que aconteceu depois de 1.900 lançamentos. Depois de 1.900 lançamentos, a gente tinha 98% de chance de ter lucro. Veja, 5% de mais EV. E 2% de chance de ter prejuízo. Mesmo que uma criatura tenha 5% de mais EV em todas as apostas, todas, depois de 1.900 lançamentos, você pode ser essa criatura aqui, que está nos 2%. Compreendo? Mesmo com um grande número, que é 1.900. Ainda tem uma possibilidade, sim, de você não extrair lucro dessa sua vantagem probabilística de 5% que você tem dentro do mercado. Por que isso acontece, Eric? Porque a gente está trabalhando com probabilidade. Mesmo que você tenha uma vantagem, você tenha uma grande chance, você tenha uma chance maior de dar o seu resultado, pode dar o outro, tá? E aí, eles fizeram essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha simples. É uma tabelinha de probabilidade. É uma tabelinha de probabilidade de perder dinheiro. Está aqui, 0,5 é 5%. 0,5 é porque está em decimal aqui. 0,5 é 5%, 50%, 40%, 30%, 20% e 0%. Veja, aqui são os números de lançamentos. O 1.900 está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. É onde vai dar os 2%, certo? 2% de chance de não ser lucrativo, de ter prejuízo. No lançamento 1, por exemplo, você tem 50% de chance de não ser lucrativo. Compreende? Compreende? Por quê? Você tem uma aposta de 2,10 na odd de 2, certo? Você tem uma vantagem matemática ali muito boa, 5%. Mas quando você lança a moeda, ela tem 50% de chance de cair em um dos dois lados. Ou seja, se você está na cara, por exemplo, você tem 50% de chance de perder, mesmo com mais EV absurdo. Certo? E o que é que vai acontecer quando os lançamentos vão se repetindo? A chance de perder dinheiro vai diminuindo, está vendo? A chance de perder dinheiro vai diminuindo, mas ela segue existindo. Mas ela vai diminuir a um ponto que você quase não vai conseguir enxergá-la aqui. Tá? Isso é o longo prazo. Isso é a teoria dos grandes números nas apostas esportivas. Porém, sem querer assustar ninguém, mas falando as verdades, 5% de mais EV nas apostas esportivas, a depender de onde você trabalha, é um número exorbitante. Quem trabalha com aberturas, quem trabalha com FIFA, com e-basquete, com e-hockey, quem trabalha com Vasa, quem trabalha com aberturas em mercados asiáticos, em topenatos menores, essa taxa de mais EV. Nos últimos estudos que eu fiz, por exemplo, os tipsters de Vásia tinham a média de mais EV de 17%. De 17%. É muito maior que 5%. Porém, os tipsters de mercado de alta liquidez tinham a média de 3%, 3% e 4%. 2%, 3% e 4%. Tá? Então, eu fiz uma simulação aqui, certo? Eu fiz uma simulação aqui para a mesma situação. Apostas com num caro e coroa, tá? Com ódio justa de 2%, porém, eu fui diminuindo mais EV. para a gente chegar numa chance de ser 98%, uma chance de 98% de ser lucrativo a partir do número de apostas. Veja o que acontece. Deu para entender? Eu fui simulando. A gente, esse estudo aqui noroguês, dinamarquês, sueco, eu não sei, ele só fez 5%, tá? Mas em 25% deu que em 1900 lançamentos você tinha aproximadamente 98% de chance de ser lucrativo e ainda guardava 2% de chance de não ser lucrativo. E eu peguei e fui reduzindo esse mais EV para para ficar mais próximo da minha realidade enquanto apostador, por exemplo, né? Porque eu trabalho com mercados asiáticos e minha taxa de extração do mais EV é menor do que 5%. É mais apertadinho. E veja o que aconteceu. Tá? Eu fui diminuindo esse EV para a gente chegar na taxa de 98%. Veja. com um EV de 4% positivo a gente precisaria de 2.900 2.900 apostas para chegar numa taxa de 98% de certeza que você seria lucrativo. 3%, esse número já sobe para 5.000 apostas. 2%, 11.000 apostas. 1%, 43.000 apostas. 43.000 apostas. Certo? Eu fiz um estudozinho. Eu não vou dar um número certo aqui, mas eu peguei os 17%. Eu peguei os 17% da turma que trabalha com vaso e tudo mais e coloquei nesse estudo aqui. eles precisariam em torno de 150 apostas. 150 apostas para chegar numa confiabilidade de 98%. Veja que diferença absurda, né? é por isso que pela nossa cultura, qual é a cultura de forma, qual é a formação cultural do apostador brasileiro? Qual é a formação cultural do apostador brasileiro? Nós fomos, na década de 10 ali, fomos formados por muitos apostadores que se deram muito bem nos mercados de base. que se deram muito bem nesses mercados com mais EV em abundância. E, empiricamente, essa turma foi entendendo que entre 100 e 200 apostas dava para saber se o método era lucrativo. Veja, eles estão cobertos de razão, é verdade. Verdade, entre ali 200 apostas você sabe se você é lucrativo ou não. Por quê? Porque você tem um EV de 17% para fazer essa conta. Porém, quando a gente traz para uma outra realidade, que foi amadurecendo no final dos anos 10, ali, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, essas 100, 200 apostas já não faz mais sentido para quem trabalha com mercados asiáticos. É outra conta. é outra relação matemática que vai explicar o longo prazo. Então, muita gente, muita gente que trabalha com o mercado asiático, ancorou a sua ideia de longo prazo na realidade de quem viveu, de quem vive, em uma outra faixa de mais EV e permite validar seus métodos seus métodos com menos apostas. Certo? Então, tem um problema aí. Tem um problema. Compreendem que tem um problema quando um... que não bate uma realidade com outra? E aí, quando 200, 300 apostas viram opinião, é uma opinião extremamente problemática, porque não se encaixa na maioria dos apostadores? Beleza? E aí, é isso. A gente termina aqui falando um pouco disso. Veja, o conceito de mais EV é o conceito principal que nós podemos trabalhar enquanto apostador. É, você tem que encontrar vantagens. Você tem que ter vantagem diante do mercado. Porém, a ideia de longo prazo é onde... Vou fazer assim não, ficou feia, né? A ideia... aqui é o conceito de longo prazo, certo? Aqui é o conceito de mais EV, né? Você precisa ter vantagem sobre o mercado, uma vantagem matemática para poder extrair lucro disso. Porém, esse conceito vai ter que se apoiar em algum lugar, que é a ideia de longo prazo, tá? Porque nem sempre, nem sempre mais EV vai se converter em lucro num determinado volume. veja. Veja a conta que os nossos amigos nórdicos nos ajudaram. Veja o mapinha deles. Tá? Nem sempre isso aqui, o que vocês estão vendo de azul aqui é prejuízo, quem está no prejuízo. Veja, aqui, esse modelinho deles aqui, 20%. em torno de 400 apostas, 400 apostas aqui nesse experimento, 20% estava no prejuízo. Você sabe o que é fazer 400 apostas? É apostas pra caramba. Você sabe o que é ter 5% mais EV? É um EV cabuloso, mas mesmo assim, por se tratar de probabilidade, esse EV de 5%, para 20% das pessoas aqui nesse experimento, não ia se transformar em lucro. Certo? Então, por isso que compreender de forma correta a ideia de longo prazo, a lei dos grandes números, que potencialize enquanto apostador. Porque você não vai depender da opinião das pessoas pra saber se você chegou num nível pra ter uma ideia de habilidade, sorte, azar, tá? Porque não é uma questão de opinião, é uma questão lógica, de odds médias, é uma questão lógica, de mais EV, e aí você pode se apoiar em outro conceito, que é o conceito de CLV, pra você ter uma ideia, tá? De mais EV que você extrai, e você compreender qual é a taxa aí de números de apostas que você precisa ter pra ir tendo um número aceitável aí de validação do método. Pra quem não entendeu, todo esse papo tem a ver com aquela velha pergunta que a gente recebe pelo menos uma vez por semana. Quantas apostas eu preciso pra validar o meu método? Tá? A resposta correta pra essa pergunta é vai depender da taxa de extração de mais EV que você tem e da sua aula de média. Essa é a resposta. Só que a resposta verdadeira vai assustar as pessoas. você sabe o que é mais EV de 4% é o mais EV bom. Um ROID de 4% no mercado asiático é um ROID de soltar fogos. É um ROID de você ser o pica da galáxia de sindicato. Tá? Mas você sabe o que é você dizer pra pessoa que ela precisa de 2.900 apostas pra validar o método dela? Aí os caras preferem dizer 100, 200, né? É mais fácil é mais cômodo conforto com o coração da pessoa mas 100, 200 só vai funcionar pra taxa de mais EV de 15, 17%. Beleza?